Bom dia, meus amores, a paz do Senhor. Nesse dia de hoje, você que está aí, já agradeceu ao Pai? Já parou pra dizer que Ele é bom? Eu quero dizer nesta manhã, lá no livro de Jó, 1925, Jó mesmo na prova. Ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu não sei o que tu estás passando, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que esta luta vai passar. Porque como passou na vida de Jó, vai passar na tua história. Porque Deus é o Deus que trabalha pra dar vitória àquele que espera. Eu não sei como se encontra nesse dia de hoje a tua saúde, a tua vida financeira. Eu não sei como está, mas coloca na mão do Senhor, porque o teu Redentor vai se levantar. pra te dar vitória. Não importa o momento, não importa o que aconteça, não importa o tempo. Muitas vezes você diz assim, mas já faz tanto tempo. Ei, não se preocupa com o tempo não, porque o tempo é Deus quem faz. A hora certa vai chegar, Deus vai fazer tudo no tempo determinado pra sua vida. Mas creia, porque o teu Redentor, Ele vive pra sempre. Então, somente em nome de Jesus, confia.